Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, Porque eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela Sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, Que trauteia uma canção e que o Teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem diafasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu Te quero rogar, porque eu vejo na terra, aleijados, amputados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele, exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu, a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu Te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.